O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido para anular o registro de marca feito contra a empresa brasileira de locação de veículos, Raider. A empresa americana de locação e arrendamento de caminhões, Raider System, alegava que a empresa brasileira registrou a marca com má fé para se aproveitar de marca notoriamente conhecida. O registro foi feito em 1976 e a ação de anulação foi movida em 2006. O pedido foi declarado prescrito, mas no STJ, a empresa americana alegou que a ação para anular registro de marca com base em má fé não pode prescrever. O relator ministro Luiz Felipe Salomão reconheceu que não há prazo de prescrição para anular registro de marca quando fica reconhecida a conduta de má fé. No entanto, o ministro destacou que essa conduta não foi comprovada. Luiz Felipe Salomão ressaltou que no processo não há provas de notoriedade da marca americana no Brasil à época do registro, o que afasta a alegação de má fé. Por isso, o pedido de anulação do registro da marca foi negado.